Vai, 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 vai! Aí moçada, não parece aquele... Aquele cara lá, aquele cara lá. Verdurão! Isso é o... Ixi, nossa! Agora bagaçou tudo. Aí, aí, voltou! Aí, ó. Vai de novo, vai, vai que eu quero pegar. Não parece, moçada, aquele joguinho de moto? De jogar, você ia ficar rampando com o carinha assim, virando o carinha de ponta-cabeça assim, ia ganhando ponto assim, e caindo nas lombadinhas de moto. Aí, mesma coisa, ó lá. Ó o bineirodurão. Ó, ó, fraga, fraga, ó, ó. Ó!